Vem a quem é que cá está, Diogo Pissarra, que toca a 12 de Agosto no Sol da Caparica. Bem-vindo, Diogo. Olá, tudo bem? Diogo está escandalizado. Estás em choque. Não, estava a vir a conversa, acho que tenho lá um chapéu creme em casa, meio verde seco. E agora só a verde seco. Agora já viste? Encontrei o chapéu, por acaso, não sei se... Encontrou? É? Não, estou brincando. Não, por causa disso. Agora era uma festa de apanhado. Ia saltar e dar-te abraço. Olha, eu vou começar pelo... Tu tens novidades, ainda por cima, ainda por cima de hoje. Mas eu vou começar, se calhar, pelo nosso tema para entrarmos no universo dos festivais. No Sol da Caparica. O que é que tu levas sempre para os festivais? O que é que eu levo sempre para os festivais? O que é que se passa aí? É só... É o nosso patrão, pôr o chapéu no conguito. Não é igual, mas... Não é igual, mas é um beijinho muito grande para o nosso patrão. Nós amamos-te. Nós amamos-te. Eu não sei se a equipa não é despedida, se fizeram... Ah, vocês têm medo do patrão. É normal, como tu devias ter. Não tenho. Não tenho. O que é que tu levas sempre? O que é que eu levo sempre para os festivais? Eu costumo levar sempre... Quer dizer, eu não raramente vou aos festivais. Acho que só fui a dois ou três, não é? Em toda a tua vida? Sim, o meu primeiro foi em 2012, no Sudoeste. Só que quando acabou o Idols, ofereceram-me uns milhetes. Que giro. Tu não costumavas ir afetivaleiros? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não curtiram muito isso, ou não me deixavam sair muito de casa, ou não sei. Acho que não me chamavam muito. Já fui ver concertos, ou o meu Arena, na altura, o Badião Atlântico, mas festivais não... Estavas que gostas mais de ir ver especificamente uma banda. Mas tu que estares a espalhar a tua atenção toda por... E acho que no festival perde sempre a magia de um concerto, não é? Se eu perguntar sempre a alguém se viu o Sperl Jam, num concerto só num coliseu ou algo assim. E num festival eles vão sempre preferir o concerto. Mas como vens cá, como vê num festival onde vais tocar, se calhar é o teu... Não, não, não. Não, não, não. Que eu ia perguntar exatamente isso, porque tu tens essa noção. És músico, já tiveste lá, tu preparas o concerto de uma maneira diferente, se calhar. Claro, claro, claro. Mas há uma coisa diferente no festival, que é, estás a dizer isso, que as pessoas não vão, se calhar não vão ver tanto aquela banda, mas é a melhor maneira para tu conhecer as bandas novas. Exatamente. Como se calhar quem não conheceu o teu trabalho. Exatamente. Quem não conheceu o meu trabalho vai poder ver, vai poder levar comigo, não é? E se calhar eu gostar das minhas músicas, mas mesmo o concerto, como não dá para fazer o som muito bem, é porque é muita banda, é muita coisa ao mesmo tempo, é por isso que se calhar não é tão mágico, ou aperta-se um pouco a magia, é claro que há exceções, não é? Há concertos que são muito brutais nos festivais. E os meus, no Sol da Caparica, vai ser especial, certeza. Era isso que eu ia perguntar, no dia 12, tu vais estar no Sol da Caparica, como é que te estás a preparar, que tipo de... Assim, o meu concerto vai ser curtinho, vai ser cerca de 45 minutos, por isso vai ser a abrir, vai ser sempre a abrir. Vou apresentar, por acaso está a dar esta música, que saiu hoje, vou apresentar esta música lá, o Dialecto. Vai levar o Dialecto. Saiu hoje de manhã, quem ainda não ouviu pode ir ouvir, ao meu Facebook, ao Youtube. E o vídeo está incrível. Obrigado, parabéns ao Ricardo Reis, se ele estiver a ouvir, um grande abraço para ele e a toda a sua equipe. Foi ele que realizou? Sim, foi ele que realizou, em conjunto também com o meu irmão, comigo. Como coreógrafa, com bailarinos. Sim, com bailarinos, com uma atriz também, uma amiga nossa do Algarve, a Ana Rangel. Agora não está a aparecer aquela senhora, aquela rapariga que está ali do outro lado. Estes seus bailarinos foram fantásticos também. Vou poder apresentar esta música lá no Sol da Caparica. Toda a gente já sabe que os caretos também vão lá estar comigo. Ah, então não é segredo. Eu ia perguntar se eles iam. Não, 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 já não é segredo. Já anunciaram, nem sei quem anunciou na internet. Por isso vai ser muito fixe, vai ser muito especial. Olha, aqui está o All of Love dos caretos. Cá está. Porque tu não paras quieto. Tu foi o All of Love... Mas a música é deles, não é? Agora essa música é deles. Foi uma colaboração que, por acaso, coincidiu com esta dialeto. Eu já tenho a música desde Fevereiro. E já estávamos a planear com a Universal lançá-la agora. E depois surgiu o convite dos caretos. Fizemos a música num instante e decidimos lançar, porque acho que era uma música mesmo ao estilo de verão. E tinha de ser, tinha de ser. Isso é muito fixe. E como é que foram as duas parcerias? Uma coisa é tu ires ao universo dos caretos e entrares numa música deles. E outra é os caretos virem ao teu universo. Poder produzerem uma música minha. Se calhar, se não fosse esta o All of Love, eles não tinham produzido o dialeto. E o dialeto nem sequer tinha saído ou não estava como está, não é? Acho que estava totalmente diferente. E foi uma junção improvável e até foi o Agir que proporcionou isso. Ele ligou-me e disse que tinha uns rapazes lá no estúdio para que queriam fazer uma música comigo. Eu fui imediatamente ao estúdio e eles mostraram-me um instrumental. Era exatamente como está. E um dia assim de insónio, uma noite de insónio, eu peguei no piano e fiz a letra. E deixou, maravilhoso. E depois... Olha, foi o mesmo, o Ricardo Reis. Acho que vamos dar mesmo os parabéns ao Ricardo Reis. É, é muito bom. O que ele realiza fica bom. Exatamente. Mais parcerias com os caretos vai acontecer? Não sei, não sei. Era bom, não é? Era bom mais uma musiquinha. Não sei se eles vão produzir mais alguma coisa para o meu segundo disco. Mas o disco só saiu em 2017, por isso... E mais Malta, com quem é que estavas de trabalhar, por exemplo? Com o Agir, não é? Já o conheço... Já tive a oportunidade de o conhecer. Um grande abraço para ele também. E não sei se vai surgir a oportunidade. Agir é uma grande máquina. Uma grande máquina, sim, sim. Agora não sei se ele quer. Não, nós já falámos sobre isso. Estive vindo há pouco o C4 com o Pedro. Não sei como era uma boa colaboração. Era fixe. Com o Guito, não sei. Com o Guito? Isso é que era. Claro. Isso? Ou achas que o mundo não ia estar preparado? Mandá-nos a internet abaixo. Não, podias fazer um trapimba, como tu costumas fazer. Eu nem sei se surgem-me tantas ideias na cabeça agora. Olha, mas se o Bruno Nogueira entrou no videoclip com o David Fonseca... O que é que... O Dortmund, pronto. Que não... Isto é lindo. Isto é arte. Isto é arte que escreve aqui. Podemos perguntar ao Ricardo Reis se eu quero gravar este videoclip. Ele pode não querer... O Ricardo Reis conta com ele. Olha, e em relação a este festival, Salta Caparica... Sim. Um festival todo em português, não é? É todo em português. Todo lusófono. Seja música africana, brasileira, portuguesa, está lá tudo. É língua portuguesa em altas lá. Em alta mesmo. E é bom dar valor à nossa música, pelo que se faz aqui. E acho que está tudo... Não sei se é este ano, não sei se é uma grande coincidência, mas a música portuguesa está a crescer imenso. Portugal foi campeão. É, está tudo... Estamos em alta. Estamos em alta. Não sei, pô. E eu reparei que tu acompanhaste muito... Programas de qualidade, CC, All Stars, tudo assim. Mel. Trouxeste mesmo a Wall of Love. Buzz TV... Eu sou do iFives às pessoas que sabem o meu nome, é só um bocado por aí. Como é que te chamas? Eu? Eu chamo João Paulo Sousa. Por acaso deixa-me apresentar-te o Guilherme Fonseca. Deixa-me apresentar-te o Guilherme Fonseca. Aí está. O Guilherme Fonseca. Chega aqui. Guilherme, diz às pessoas, diz às pessoas. Olá, meu nome é João Baião. Meu nome é Guilherme Fonseca. Muitos me chamam João Baião, mas não sei de onde é que vem essa confusão. Eu sei que não estás na vitória da televisão, mas olha... É nesta? É aquela. É que estamos no vermelho. É que estamos no vermelho. Agora é aquela. Espera aí. Agora é que tenho que ir... Já te estão a chamar, já te estão a chamar, João. Já te estão a chamar. Posso ser uma coisa a sério? É uma coisa a sério e é rápida. Pode ser a sério, podes. Este gajo tem um videoclipe do caraço. Estávamos a falar disso agora. Estávamos a falar disso agora. Não quer saber? Tens alguma pergunta para ele sobre o dialeto, a nova música? Eu fui lá falar com ele ainda há pouco. Fui falar comigo, sabe? Há pessoas que vão visitar ao meu estúdio. Recicla? Faz outra vez as mesmas perguntas. Eu vou-te reciclar. É a ti. É brevemente. Até já. Bom trabalho, amigos. Estimado. Fica bem. Ele estava mortinho. Tchau, João. Eu vou-me embora. Eu não gosto nada deste estúdio. Gosto muito mais do outro. Não, mas parabéns. Não, parabéns. Eu quero-me ir embora. João. Ok. João está bom. Tchau, João. Tchau, João. Nosso João. Ele estava mortinho. Eu aposto que ele veio aqui em direto. Que ele não o aguentou. Estava há tanto tempo sem vir a este estúdio que veio aqui em direto. Já está há muito tempo, não é? Desde sexta-feira. Aquela pausa da Roda da Sorte ou da Janela da Sorte. Lá vi ele. Ele veio aqui a correr só para dar um abraço. Apanhol deu um bocadinho. Olha, desculpa. Nós agora fomos invadidos pelo João, não é? Fomos invadidos. Eu ia-te perguntar. Eu estive a ver as tuas datas. E tu tens muito poucas minutos de descansadinha em casa. Porque são concertos atrás de concertos. Acho que este fim de semana foi a única folga que eu tive até setembro. Acho que vou ter todos os fins de semana. Este fim de semana vou à Trofa. Sexta-feira não posso dizer. Ok. É segredo. Ok. Só as pessoas que lá vão estar é que vão saber. Ok. E tenho o Sol da Caparica, dia 12. Pois ainda mais ao Sudoeste. Sudoeste também, dia 6 de Agosto. E tenho imensas... Tenho a Espofacica ainda. Tenho a Feira de São Mateus. Tenho até setembro. Tenho... Vou à Madeira também. Ainda vou voltar aos Açores também. Santa Maria. Quando é que faz a Madeira? Vou a dia 2 de Setembro. À ponta do Sol. Um grande beijinho e abraço à Madeira e aos açorianos. Este verão foi em grande, onde nos Açores. Por isso tenho mesmo de mandar um beijinho. O que é que tu fazes nas noites em que tu podes descansar? Vês uma série? Vês uma série? Faço uma ziga também. Aproveito esse tempo. Fui ao Algarve este fim de semana. Nota-se. Um bocadinho assim... Mãe morena, não se sabe. Nota-se mesmo. Fui à praia. Fui à praia. Finalmente. Desapanhava Sol há 2 anos. Finalmente fui à praia e voltei ao meu Algarve. Vi os meus pais e o meu irmão. Vi Portugal também no domingo. Fui aproveitar o fim de semana de folga. Coincidiu bem com o Jogo de Portugal. Exatamente. E agora é concertos. Vamos lá ver. Mas eu costumo ter a semana quase toda livre. Durante a semana descansas? Vais à praia. Mas fim de semana é dar tudo. Não, não costumo ir muito à praia. Fim de semana é dar tudo. Fim de semana é dar tudo. Sim senhora. Olha, passem rapidamente na internet. No Facebook, no Twitter. No Twitter ainda por cima tu és muito ativo. Há pessoas que têm Twitter mas não passam lá muito. Pois, e às vezes... E eu pergunto. Há pessoas que não fazem lá nada. E tem mais seguidores do que ele. E tem o coisinho de oficial e tudo. E tu não tens? Eu não tenho. Oficializem o homem, pelo amor de Deus. É pá, por favor. Oficializem o homem. E melhor do que isso. Sigam o Diogo Pissarra por todo lado. Stolquem com o Diogo Pissarra. Não por todo lado. Por todo lado é esquisito. Sigam só o Diogo Pissarra até ao Twitter, ao Facebook, aos concertos. Instagram. 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 É o YouTube para ver este vídeo que está incrível. Há muito, muito, muito para baixo. Este vídeo está no vivo. Está no canal vivo. Ok. Não está no meu pessoal. Está no Diogo Pissarra vivo. Por isso... Se não se enganem. Pissarra. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E aparece sempre que quiseres. Faz como o João. E entra por aqui adentro. Sempre que quiseres. Obrigado, Diogo. Obrigado, eu.